A gente vai conversar com a Thalita Oliveira, que é esteticista a respeito das pernas da gente, né? Durante o dia, a gente trabalha em pé e tem muita gente que trabalha andando pra lá e pra cá. A perna no final do dia fica inchada, né Thalita? O que dá pra fazer pra perna desinchar, ficar mais levinha e a gente conseguir dormir melhor? Chegar em casa e levar o membro, daí passar produtos que vai promover a melhorar a circulação sanguínea dessa pele. Então, deixar a pele elevada e passar esse produto pra melhorar a circulação sanguínea, que vai ajudar nesse retorno. Porque na hora que você fica muito tempo em pé, fica inchado. Então, na hora que você levar o membro, você vai conseguir diminuir esse inchaço. E que tipo de creme que se passa? Existe algum agente no creme que a gente tem que levar em consideração na hora de comprar, olhar o rótulo, ver se tá lá? Sim. Cremes que vai promover essa, melhorar essa circulação, uma base de centela. São cremes que vai ajudar nesse retorno, melhorar a circulação sanguínea do tecido. Se tiver centela escrito no creme, então pode comprar? É um creme indicado. É a melhor indicação pra ele. Certo. Agora, celulite, estrias, a gente sabe assim, que é um conjunto de coisas, né? Celulite é gordura, a gente tem que malhar, fazer exercício. Mas aqueles cremes com pirimim, sabe? Que ativa a circulação, ajudam? Ajuda, que é a base de nicotinato, de metila. É ideal você procurar um profissional pra estar te ajudando na hora da aplicação desse produto. Então, esse produto com nicotinato vai melhorar a circulação sanguínea daquele tecido. Entendi. Istria, tem algum segredo? É, istria já é um pouco mais complicado. É melhorar a prevenção, utilizar produtos pra essa hidratação dessa pele antes. Depois que tá o tecido estriado, não tem muito o que fazer. Aí a gente vai pra piscina, vai pro sol, passa protetor solar e passa bronzeador e depois esfrega o sabonete na pele, a pele vai ficando seca. Qual o tipo de creme que a gente usa pra deixar a pele mais hidratada? É, produtos à base de ureia, mas sempre falo, não adianta nada você utilizar um produto, um bom hidratante, se você não tiver uma ingesta boa de água. A nossa pele, ela já tem um fator de hidratação natural, então é através do líquido que é ingerido. Então, você precisa tomar água. A água é primordial, nessa forma fundamental. Qual seria a tua maior dica, então, pra quem quer cuidar melhor das pernas e ter pernas lindas? É, passar o hidratante, fazer uma esfoliação a cada 15 dias e utilizar bastante hidratante e fazer uma ingesta de água. Tá, gente, não tem segredo não, tem atitude, né? É, muita atitude. 3 litros. 3 litros de água é atitude, então veja, Thalita. Obrigada, minha flor.